As vezes, quando não existe mais diálogo entre duas pessoas que se amavam demais O único laço que ainda as une é o filho Ó meu menino, não pede pra eu voltar que fica mais difícil ainda Ó meu menino, errei com sua mãe, eu juro, ela não merecia Foi burrice a minha E quando você também tiver com seus cabelos brancos E encontrar uma mulher pra dizer te amo Cuida dela, não machuca ela E se um dia outra pessoa te oferecer o mundo Não troque sua família por alguns minutos De prazer, aí cê vai sofrer Olha eu aqui Te vendo crescendo de longe Olha eu aqui Falando eu te amo pelo telefone O mundo dá voltas, mas tem coisas dessa vida que não voltam Aprenda com os meus erros E até hoje eu sofro demais Aprenda com os meus erros E isso é só um conselho De pai Ó meu menino, não pede pra eu voltar que fica mais difícil ainda Ó meu menino, errei com sua mãe, eu juro, ela não merecia Foi burrice a minha E quando você também tiver com seus cabelos brancos E encontrar uma mulher pra dizer te amo Cuida dela, não machuca ela E se um dia outra pessoa te oferecer o mundo Não troque sua família por alguns minutos De prazer, aí cê vai sofrer Olha eu aqui Te vendo crescendo de longe Olha eu aqui Falando eu te amo pelo telefone O mundo dá voltas, mas tem coisas dessa vida que não voltam Aprenda com os meus erros Aprenda com os meus erros Isso é só um conselho de pai